Estamos de volta agora, meio-dia e 42. Pessoal, o rádio é um veículo de comunicação que atravessa gerações e se mantém forte e atuante até hoje, seja no Brasil e também no resto do mundo. E mesmo na era da internet, ele ganha espaço e está cada vez mais forte. A Nativa é muito mais alegria, muito mais apaixonadinha. Ele consegue entrar na casa das pessoas, estar em momentos íntimos da família e isso sem falar no grande alcance que tem, já que é considerado um amigo por muita gente. O rádio é companheiro, o rádio é amigo, não importa onde a pessoa esteja, a gente sempre está lá, no carro, em casa, no trabalho. Eu acho que é por causa disso que o rádio nunca vai morrer. Quem ouve rádio nunca está sozinho. Eu já tive ouvintes, uma ouvinte principalmente, ela passava por um momento muito difícil de depressão e ela estava numa situação muito difícil e ela ligou para mim um dia várias vezes, acho que foi durante uma semana, a gente conversava, eu mandava música para ela e depois desse tempo ela falou que melhorou muito a vida dela, deixou de tomar alguns remédios. A Priscila sabe bem o que é esse sentimento. Na casa dela, o hábito de ouvir rádio passou de geração em geração. O amor pelo rádio vem lá de trás, né? Desde o tempo da minha avó. É uma questão de memória afetiva, vamos dizer assim. Do tempo que eu ia dormir na casa da minha avó, ela acordava com aquele radinho, o Zebete, o Elie Correia, todos aqueles ícones do rádio, né? Desde pequenininha eu escutava a minha mãe, que ela participava, e a minha mãe sempre falava para mim, para eu participar dos sorteios, depois de uma certa idade, e eu comecei a criar gosto. Em início eu me apaixonei pela rádio e às vezes eu escuto também, quando está em intervalo de aula eu escuto. O seu Rubem é um dos locutores de rádio mais antigos da região, e lembra com carinho quando a rádio surgiu por aqui. Nós tínhamos narrador de futebol, cantores, auditório. Uma das fases que eu me recordo, eu era locutor esportivo, já tinha um certo nome na cidade. Quando fui chamado pelo gerente da Real Laerovias Brasil, ele falou assim, olha, o América subiu para a primeira divisão, e nós queremos dar um presente. Eu só quero saber de você se tem condições de fazer uma transmissão de dentro de um avião para Rio Preto. E naquele dia entrevistei o Pelé com 17 anos, Gilmar, Zito, Pepe, todos os campeões do mundo, eu entrevistei naquele dia lá. Sem dúvidas, o rádio passou por grandes modificações ao longo dos anos. A forma de fazer, interagir e ouvir se transformaram. Hoje os equipamentos são melhores, são mais fáceis de se lidar com os equipamentos, então se torna uma programação mais gostosa, mais simples. Tem muita gente até hoje que prefere ainda o disco, as fitas, mas a facilidade que trouxe hoje a tecnologia, tanto com o computador, com a internet, isso ajudou muito a poder levar um pouquinho mais de informação aos ouvintes. O rádio mudou bastante, acho que a comunicação de uma maneira geral, principalmente com a chegada das redes sociais. Isso ajudou a gente a se comunicar diretamente com o nosso ouvinte, com as pessoas que nos ouvem, no trabalho, em casa, onde elas estiverem, elas podem se comunicar com a gente de uma maneira mais rápida. E isso para o rádio foi um boom. Hoje a gente, o ouvinte manda um recado para a gente, instantaneamente a gente já coloca ele no ar, ele já fala, ele já participa. Hoje você participa como do rádio? De todas as formas, ligando pelo WhatsApp, pelo Instagram, todas as formas possíveis e imagináveis. Como que é a sua rotina com o seu radinho aí? Bom, esse aqui é meu companheiro, né? Eu vou na cozinha, ele vai, eu vou no quarto, ele vai. Está sempre ligado. E a resposta do que ainda atrai os ouvintes está na ponta da língua de quem é apaixonado pelo rádio. O rádio é aquela coisa da magia, de você não saber quem está do outro lado, ter a curiosidade de conhecer a outra pessoa do outro lado. Eu adoro ouvir música, adoro da programação em geral, porque tem muita novidade, hoje em dia o rádio está mais modernizado, então tem aquela questão de vagas de emprego, notícia a toda hora, a todo momento, uma coisa mais rápida. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto